Deixa a tristeza de lado Vou ter seguido chorando E se lamentando sobre os teus problemas Entregue tudo a Cristo E lá dele resolverá em seguida Paz, paz Quero a paz do meu Jesus Paz, paz Deixo-vos a paz Jesus, quando veio ao mundo Deixou a paz para o meu coração Agora eu vivo feliz Porque Jesus reina em mim Não há outro amor Amor de acedeiro que é o nosso Deus Enviou o seu Filho Para salvar todos que nele creram Paz, paz Quero a paz do meu Jesus Paz, paz Deixo-vos a paz Jesus, quando veio ao mundo Deixou a paz para o meu coração Agora eu sigo feliz Porque Jesus reina em mim Não há outro amor Não há outro amor Amor verdadeiro que é o nosso Deus Enviou o seu Filho Para salvar todos que nele creram Paz, paz Paz, paz Quero a paz Deixo-vos a paz Paz, paz Paz, paz Deixo-vos a paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz